Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os primeiros moradores do Brasil. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica. Eles usam os recursos da natureza de maneira sustentável, ou seja, eles consumem aquilo que é necessário de forma consciente. Será que os portugueses, quando aqui chegaram, também tiveram esse cuidado? Sabemos que não. Eles exploraram as nossas terras, levaram muitas riquezas, escravizaram índios e africanos. Eles fizeram tudo em favor deles. Ao contrário, os indígenas cuidam da natureza. A Amazônia, ela é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras. O Urucum é utilizado pelos indígenas para a pintura corporal, usada como protetor solar e repelente para evitar picadas de insetos. A pintura feita dessa semente é vermelha, também é conhecida como coloral, usada para colorir alimentos. O jambu é uma planta medicinal que tem ação anestésica. Ao mastigá-la, causa a sensação de formigamento. Cupuaçu é uma árvore típica da região amazônica. Seu fruto pode pesar mais de um quilo. E a sua polpa branca costuma ser utilizada para a fabricação de sucos, doces, sorvetes, cosméticos. Açaí é um alimento muito importante para os habitantes da região amazônica. É consumido em todo o nosso país. Costuma ser utilizado também no preparo de sucos, sorvetes, geleias, cosméticos. O guaraná é um fruto pequeno que se assemelha a um molho. É utilizado na fabricação de refrigerantes, sucos, chás, remédios, cosméticos. Os indígenas transformam o ambiente com cuidado e de acordo com suas necessidades, usando apenas o necessário. Eles constroem suas moradias usando os materiais encontrados na natureza. A construção de malocas e ocas também varia de acordo com os recursos disponíveis no local. Podem ser usados bambu, taquara, madeira, folha de palmeira, palha. Eles usam elementos da natureza e de forma consciente. Os indígenas realizam diversas atividades em suas moradias, como cozinhar, dormir, contar histórias. Os indígenas, eles cultivam seus próprios alimentos. Eles abrem caminhos entre as matas. E eles criam diversos objetos confeccionados com recursos naturais. O artesanato produzido pelos indígenas antes e depois da colonização portuguesa mantém suas características tradicionais. Segue padrões herdados coletivamente. Isso é o que permite distinguir os trabalhos de uma tribo dos de outras. Faça as atividades de fixação com atenção. Não se esqueça de usar letras maiúsculas quando necessário. Um beijo no coração. E aí o